Bom dia, bom dia meus amores! Tô aqui procurando meu tripé, porque eu sou assim, coloco o treino num lugar e esqueço depois, sabe? E tô aqui ó, me aprontando pra começar a manter-se em movimento. Esse é o nosso hábito desse mês, gente. Mantenham-se em movimento. Tô procurando aqui ó, dois minutinhos enquanto eu tô falando aqui. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Vai separando a vassoura, o rodo, o pano de limpar poeira, o balde com água, vai separando tudo que você precisa pra fazer as missões, pra fazer lista detalhada. E eu perdi o meu tripé, porque eu não tô achando ele em lugar nenhum, né? Então, já sabemos, hoje quarta-feira, dia anti-procrastinação, hoje eu tenho que dar um jeitinho na geladeira, tirar as comidas estragadas, verificar direitinho. Eu não vou dar faxina igual eu falei com vocês no vídeo de ontem. Eu não vou dar faxina porque eu já dei na semana passada, né? Porque a minha geladeira, ela faz parte da copa. E semana passada a gente estava limpando a copa. Então, eu já fiz a faxina na geladeira na semana passada. Mas, de qualquer jeito, eu vou fazer a limpeza hoje. Vou pegar o meu tênis lá dentro. Ó, já passou um minuto. Então, espero que você já esteja terminando aí de pegar suas coisinhas, hein? Pega tudo, gente. Pega tudo. Rápido, rápido. Não fica panguando, não. Fica sonhando, não. Ah, o tênis. Vou pegar o tênis e hoje eu quero fazer box. Hoje eu tô com vontade de suar, meu povo. Tô com vontade. Já peguei meu tênis aqui, ó. E nós vamos malhar. Você também, se você não tiver feito atividade física ainda, meu amor, antes de começar a fazer... Olha, tô com trequinhos, olha. Antes de começar a fazer qualquer coisa na sua casa, vá fazer exercício físico, mulher. Ó, falta só 10 segundos pra terminar o tempinho de separar as coisas. E vai começar a fazer em 3, 2, 1, agora. E como eu faço pra fazer exercício, gente? Olha, aqui em casa tem o Playstation, né? Do meu marido. Aí eu pego o Playstation e ligo, abro o YouTube nele. Algumas televisões hoje em dia já tem o... Elas são Smart, né? Smart TV. Então, já tem a opção de você já entrar na internet na própria televisão. Se você não tiver isso, faça como eu antigamente, quando a gente não tinha Playstation. Eu fazia tudo no computador. Abri o computador, até mesmo no celular. Aí eu venho aqui em cima. E hoje eu quero fazer, por exemplo, box. Então, eu vou pesquisar aqui por box. Boxing... Aqui, já apareceu aqui do lado. Boxing Workout. E aí eu vou pesquisar aquele que eu mais gostar de fazer. Eu vou fazer esse aqui, ó. Queime 500 calorias em 45 minutos. É ele mesmo, meu povo, ó. Aquele ali. Queime que... Primeiro que apareceu. Já fiz ele outras vezes, ele é muito bom. Tem esse aqui também, 30 minutos. Mas vamos lá. Vamos começar. Vou calçar o tênis, né? Que nem isso eu fiz ainda. Mas já tá na hora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, acabei o meu exercício. Eu tava pingando, mas é porque eu fui ver uns negócios... Aqui, eu ainda tô molhada aqui, ó. Olha. Porque esse exercício é muito bom. Eu tô adorando fazer box. Podia ter mais aulas. São poucas aulas de box que tem, sabe? Na internet. Pelo menos as que eu encontrei, né? E aí eu tô adorando fazer. Porque agora que eu tenho fraqueza no pulso, né? Ó. O pouquinho que ela fez, a gente... Tem uma parte que não apareceu aí no vídeo. Que não gravou. Que é uma parte que foi no chão, assim. Foi muito difícil. Porque dói pra caramba o meu pulso. Eu não posso fazer essas coisas mais. Eu preciso até comprar aquele negocinho que você põe pra apertar aqui, assim, no pulso. Pois é. Preciso comprar um negócio daquele. E... Acabei agora de fazer o exercício. Não decidi ainda o que que eu vou fazer. Eu falei comigo mesma que eu não vou declarar o que que eu vou fazer antes. Porque toda vez que eu declaro, dá tudo errado. Então, eu vou fazer enquanto, assim, me der na telha, entendeu? Ai, gente. Então, bora lá começar o dia. Um ótimo dia pra vocês. Eu desejo de todo o coração que vocês estejam voando. E que vocês façam exercício físico. Sem desculpas, meninas. É de graça na internet, hein? Eu faço aqui dentro da minha casa, ó. Aqui deve ter o quê? Um metro e meio? Deve ser, ó. Não, deixa eu deitar aqui e vocês vão ver. Porque eu tenho 1,60 de... Ó. 1,60. Que tem aqui. 1,60, 1,80. Por aí. Não. Tem uns dois metros aqui. De comprimento. E dá pra eu fazer exercício tranquilo. Então, não fica com desculpa, tá bom, gente? Para de ficar falando. Ai, não tem espaço. Arreda os trem. Ó. Quando eu não fazia aqui. Eu fazia naquele quarto branco lá. Quem me segue no Instagram há muito tempo. Já deve ter visto algum vídeo meu. Aquele quarto onde eu tô dormindo. Que tá a minha cama de casal. Eu fazia lá. E aí, sabe o que que eu fazia? Todos os dias eu levantava a cama. Levantava a cama. Deixava a cama lá. E levantada. E depois... Ai. Quase que eu furei meu olho. E... Ai. Aí. Eu fazia exercício físico lá. Depois eu voltava com o treino tudo no lugar. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Isso é fato. Eu observei isso ontem. Quando eu estava... Eu comentei com vocês, né? Que eu quase desisti de fazer a dieta da sopa. Que eu tava com muita preguiça. E tava com fome. Não. Não tava com fome. Eu tava com vontade de comer. Sabe? Tô de TPM também, né gente? Falta alguns dias pra minha misturação descer. Então a gente fica assim querendo comer o mundo, né? E aí eu tava olhando o pão ali em cima. Pensando. Ai. Um pãozinho com queijo derretidinho. Com aquela casquinha de queijo maravilhosa. Só pensando. Ai. Não vou fazer nada não. A boca foi feita pra comer. Aí eu tô assim. Não. Calma. Se a gente quer, a gente consegue. Porque da primeira vez eu emagreci 16 quilos, gente. Porque eu quis. Eu sabia falar não. Porque eu realmente queria. Entendeu? Então eu coloquei aquilo como uma meta. Então eu consegui cumprir minha meta. Quer dizer. Mais ou menos, né? Porque eu engordei de novo. Mas porque eu parei de tomar anticoncepcional. E tudo que vocês já sabem. E aí agora, talvez não é a minha prioridade, né? Igual depois que eu vi aquela aula lá na Educar. Que eu cheguei a comentar com vocês. É... Da mulher falando. Para... Passa a trocar a palavra tempo. Não tive tempo. Por não é a minha prioridade. Ou seja. Ela falou assim. Uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim. Ah, eu não tive tempo de ensinar. Eu não tenho tempo de ensinar o meu filho o dever de casa. Eu não tenho tempo para brincar com o meu filho. Aí você troca por não é a minha prioridade. Ou seja. Não é a minha prioridade brincar com o meu filho. Não é a minha prioridade ensinar o dever de casa para o meu filho. Ou seja. Olha como que fica forte isso. Porque um filho é uma das coisas que a mulher mais ama na vida, né? E aí quando você deixa de ensinar. Deixa de passar um tempo com o seu filho para ficar fazendo outras coisas. É porque o seu filho não é a sua prioridade, né? Lógico, gente. Que tem casos e casos, tá? Pelo amor de Deus. Mas... É... Ai, está esquisito o que eu ia falar. Porque eu já fico imaginando algumas pessoas falando. Ai, mas eu trabalho não sei quantas horas. Nha, 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 nha. Gente, tem casos e casos. Vocês me entendem. Porque tem gente que deixa de ficar com o filho. Para ficar arrumando casa. Para ficar... Lógico que tem casos e casos também, né? Porque às vezes a casa é tão bagunçada que misericórdia. Tem que ficar arrumando casa mesmo. Mas para ficar no celular. Então, é tudo uma questão de prioridade. E aí eu pensei assim... Ai, eu não estou afim. A boca foi feita para comer. Eu vou comer mesmo. Ai, eu troquei. Não é a minha prioridade fazer dieta. Ou seja, não é a minha prioridade emagrecer. Minha prioridade é comer. A minha prioridade é mesmo comer. Tem certeza, Riala? Ai, eu fiquei pensando nisso. Essa é a minha prioridade mesmo? Comer um pão com queijo. Enquanto eu posso emagrecer. Depois lutar para manter o peso. Né? Qual será que é a minha prioridade? E aí eu resolvi ficar na dieta. Mas assim... Realmente, eu acho que fazer essas dietas doidas não é a minha prioridade mesmo, não. Minha prioridade é comer bem. É ser saudável. É comer o que eu quero e ficar magra, né? E o que é o impossível. Ai, então eu vou continuar com a dieta. Já perdi 600 gramas. Quem me segue lá no Vem Nimi, 60 quilos. Já viu que foi 600 gramas. Eu estava pesando 74,700. Estou com 74,100 gramas. Pois é. Então, hoje é dia de comer só sopa e legumes. Eu já comi batata doce no café da manhã. Apesar de que lá não fala, não deixa muito claro se eu posso comer batata. Porque tem uma observação falando assim... À noite você pode comer uma batata cozida com manteiga. E aí, só que não falou da batata doce, né? Mas eu estou comendo, assim, com 80 gramas de batata doce. Que inclusive já esteve no meu plano alimentar. Da primeira vez que eu fiz dieta, já tinha no café da manhã para eu comer 80 gramas de batata doce. Então é isso, meus amores. Vamos ver o que eu resolvi fazer aqui da minha vida agora. Um beijo para vocês. Boa tarde, meu povo. Gente, são 16h31 agora. Sim. Sabe o que eu fiquei fazendo? Nada. O dia todo eu fiquei mexendo no computador. Mas nada. Eu já falei com vocês de um programinha que eu achei na internet. De construir casa, de decorar essas coisas. Gente, o tempo passa assim quando a gente está mexendo naquele programa. Eu já falei que eu não posso mexer naquele programa, mas não adianta, né? Mas tudo bem. Acabei de construir a minha casa dos sonhos. Mais uma casa dos sonhos. Estou pegando aqui o meu prato que eu usei para almoçar. Porque estava lá até desde aquela hora. Eu tomei sopa. Tomei sopa e ainda coloquei um pouquinho de batata palha. Só um restinho mesmo, gente. Está fazendo tanto frio. Só um restinho de batata palha, sabe? Que devia ter umas duas colheres de sopa, por aí. E aí, coloquei na sopa e estou passando o dia a cenoura. Estou comendo cenoura o dia todo. Aí eu vou colocar uma batata doce para cozinhar ali agora. Aí eu vou cozinhar a batata doce. E também vou... O que mais? Ah, eu quero fazer hoje um macarrão de abobrinha. Vocês já comeram macarrão de abobrinha? E aí, como eu só posso comer legumes e tudo, eu vou fazer um macarrão de abobrinha para eu comer à noite. Para não enjoar tanto, né, gente? Ficar comendo só sopa, só... Negócio não rola, né, meu povo? Eu acho que agora eu vou fazer uma... Uma mandioca. Se bem que mandioca não é... Não é legume, né, gente? Mandioca é raiz. E aí eu não sei se entra. Acho que eu não vou fazer, não. Vou deixar para quando eu puder comer... Puder comer carboidrato. Porque o arroz, né, é carboidrato. Tem dica, a gente pode comer à vontade o arroz. O que é isso que está aqui dentro? Ai, frango. E vou tirar aqui agora do congelador, ó. Tem três vasilhinhas ainda de sopa agarrado aqui dentro, gente. Ó, vou tentar te dar. Eu falei com vocês que mandioca não é legume, é raiz. Igualmente é batata doce, né, gente? Batata doce é raiz, não é legume. Sei lá se pode comer ou não. Esses treinos me explicam. Tipo, eles deviam fazer uma lista. Pode, não pode. Tipo assim, né? Ó, vai saber o que é raiz, o que é que não é. Fala sério. Aí eu tô aqui, ó, tirei. Consegui tirar. Tive que tirar a bandeja para conseguir tirar. Porque como congelou, ele estufou, né? Aí agarrou. Ai, ai. Aí eu vou... Preciso comer. Preciso comer, comer nada. Comer só cenoura hoje o dia inteiro. Hoje não pode comer outras coisas, né? Ai, meu pai. Ah, pode comer folhosos. Será que eu como uma salada? Nossa. Uma salada em pleno, quatro e meia da tarde. Eu tô aqui, gente, só ajeitando a casa. Olha, tá tão organizadinho. Coloquei as coisas no lugar. Eu acho que eu vou só passar uma vassoura rapidinho. Porque vocês sabem que, né? Aqui em casa eu não podo dar bobeira. Ai, meu Deus. Aqui em casa eu não podo dar bobeira. Eu já tomei... Só tomei um litro de água. Quatro e meia da tarde eu só tomei um litro de água. E aí, ó. A pia também tem só as vasilhas do almoço para eu lavar. Porque como eu tô fazendo sopa... Esse negócio de sopa é bom, né? É bom, mas é ruim. Mas é bom porque eu não sujo a vasilha. Então, assim, só sujei o prato e a vasilha que eu uso para guardar a sopa que já acabou. E é isso, meu povo. Agora eu vou dar um jeito aqui. Vou me organizar e daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Aqui fora também tá limpinho. Ai, não acredito. Ô, meu Deus. Ai, gente. Eu não sei o que que eu faço. Agora eu tô sem chinelo. Ai, meu Deus. Vou virar pra vocês nele. Ô, gente. Olha isso, gente. Olha o meu chinelo. Ô, Jeová, todo poderoso, misericordioso. Olha isso. Ai, que vontade de matar. Mas não adianta nem obrigar. Porque, né? Só tô vendo agora. Olha isso. Todo destruído. Ai, meu Pai eterno. Agora eu só tô com um chinelo que tem um prego. Ai, Jeová. Tem que comprar um chinelo, né? Isso porque eu não mostrei pra vocês a minha Melissa. Olha aqui o que que ela fez. Gente, olha. Eu não posso... Às vezes eu tô arrumando casa... Vou jogar fora já de uma vez. Às vezes eu tô arrumando casa e deixo o chinelo ali, ó. Na porta. Se eu deixar ali na porta, meu filho, já era a monstra da Charlotte. Porque é ela que destrói tudo. Ela... Ai, sem nem falar. Ai, Jesus. Tem que ter paciência, não tem? Tem que ter muita paciência, bobo. Misericórdia. Deixa eu ver aqui como é que tá meu abacateiro. Olha que coisa linda. Tá que tá crescendo, gente. Tá engrossando o caulezinho dele. Como que Deus é perfeito, né? É tão incrível como que acontece o crescimento dessas plantas. Enfim, vamos dar um jeitinho aqui, né? Só vou dar uma varridinha. Hoje não tem muita coisa pra fazer mesmo. E... Olha o que que eu tô comendo. Cenoura. Aquela cenoura que eu piquei já tá acabando quase tudo. Hum! E é muito bom que ele tem esse croque-croque. Hum! Que eu adoro. Hum! Amo. Vamos começar agora. Eu só vou dar uma varridinha na casa mesmo. Porque tá bem organizadinho. Quando a gente, né? Faz as missões. Faz tudo direitinho, gente. A casa vai plena. Agora, fim de semana, como não tem missão, eu relaxo, sabe? Eu tenho que começar a arrumar a casa no fim de semana também. Porque aí, quando chegar na segunda-feira, não vai ter nada acumulado. Porque o fim de semana, no método da Fly Lady, no sábado é o dia da família. E no domingo é o dia de você relaxar, de você renovar o espírito, ir na igreja, agradecer e etc. Só que só isso, né, gente? Não tá bastando pra mim, pra minha casa ficar arrumada, não. Eu vou ter que arrumar um jeito de incorporar alguma coisa, alguma missão. Nem que seja organizar por 15 minutos a casa. Eu vou ter que fazer isso, porque a casa fica uma bagunça na segunda-feira. Eu ainda não tô conseguindo manter a organização no fim de semana. Entendeu? Aí complica. Aí, assim, eu vou varrer a casa. Eu não vou nem gravar pra vocês. Olha só, tá muito arrumadinho. Muito organizadinho. E até o meu quartinho close que tá organizado, gente. Porque ontem eu dobrei as roupas e tudo. Tá organizadinho. Eu acho que deve ter alguma roupa fora do lugar ou não. Ó. Na verdade, tem um sapato fora do lugar. E eu tô me policiando, né? E aqui também, ó. Tem uma saia e o meu shortinho que eu usei. E vou guardar o tênis agora. Mas até aqui já tá mais organizado. Tá vendo? Um pouquinho de esforço a gente consegue. Então eu vou organizar. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o macarrão de abobrinha. E também como eu cozinho batata doce. Já mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Olha só, gente. Apesar da aparência de limpo da minha casa. Olha a quantidade de poeira que saiu da minha casa. Olha isso. Terminei de varrer já. Olha como que tá. Plim. Tudo plim, plim, plim. Tô precisando comprar um cheirinho agora pra espirrar, sabe? Tudo plim. Vou colocar esse colchão aqui que não tá nada plim. Agora sim, tudo plim. Tem uma extensão passando pela casa, mas tá plim. Ai, que vergonha, gente. Não arrumei minha cama ainda. Ó. Tá do jeitinho que a gente acordou. Mas tudo bem. Todos os dias eu tiro também os tapetes, tá? Balanço. Talvez é por isso que sai tanta sujeira, né? Porque eu espalho os tapetes pela casa toda. Aí depois, na hora que eu balanço, aquele tanto de pó cai dos tapetes. Tem uma coisa que eu tô fazendo também, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Tô deixando sempre esse balde cheio com água. Com água ali da torneira. Água limpa. Pra poder ver se a gente economiza energia. Eu não sei se vai fazer alguma diferença, mas eu notei que a máquina demora, tipo, muito tempo pra encher, sabe? Como que eu nunca reparei isso antes, gente? Demora muito tempo pra encher. E aí eu falei assim, não, vou dar um jeito nesse trem. Aí eu deixo cheio, rapidinho eu encho a máquina. Aí a segunda água eu pego pra reutilizar. E aí fica esse ciclo. Economizo água, economizo energia. Ó, gente, já terminei. Lavei as vasilhas. Estão ali secando. Agora tenho a minha sopinha descongelando ali. E olha, eu só forro, tá? O fundo da panela com água, tá vendo? Coloco assim, deixo 10 minutos, abro, vejo se tá bom. E aí se precisar eu vou abrir. Vou deixando de 5 em 5 minutos. Porque aí ela vai cozinhar. Não vai perder tantos nutrientes. Porque eu não tô fazendo ela imersa, né? Não tô fazendo ela submersa na água. E é isso. E pra fazer o macarrão de abobrinha, tudo que a gente precisa é de um ralador assim, ó. Tem que ter esse jeitinho aqui. E aí, gente, é só passar o ralador na abobrinha. E ele vai saindo igual o macarrãozinho, tá vendo? Ó. O bom é que a abobrinha seja um pouco verde, sabe? Porque quando ela vai amadurecendo, as sementes dela ficam muito grandes. Aí fica ruim pra passar nesse negócio aqui. Aí eu comprei bastante abobrinha pra fazer macarrão. Esses dias que eu vou tá de dieta. Às vezes eu nem chego a passar aqui na semente. Porque a semente solta muita água. E aí não fica legal. Não fica gostoso. Deixa eu pegar aqui. Aí. Caiu tudo. Faz parte, pô. Ó. Depois é só refogar, gente. Com alho, com molho de tomate. Fica delícia. Vou terminar aqui e já mostro tudo pra vocês. Aí, meninas. Ó. Aqui tem três abobrinhas médias picadas. Aí essa parte aqui, tá vendo? Que começa a vir a semente. Fica mais difícil. Cada vez mais difícil de passar o ralador. Aí eu vou cortar em rodelas assim, ó. Pra poder fazer com qualquer outra coisa. Qualquer outro preparativo. Ou pico quadradinho. Passo na Neisser Dicer. Pra poder reaproveitar, né? Não jogo fora não, né, gente? Claro. Mas haja... Dá pra aguentar abobrinha, né? Haja criatividade pra abobrinha, gente. Mas tem muita coisa que dá pra fazer com abobrinha. E... Inclusive, eu nunca fiz aquela lasanha de abobrinha, sabe? Sou doida pra fazer. E aí eu vou picando assim. E... É isso. Agora eu vou preparar um pouco do macarrão. Eu tô muito tentada em colocar... Em colocar atum, sabe? Eu tenho uma sardinha e um atum ali. Talvez eu coloque. E outro detalhe. O meu molho de tomate tá acabando. Só tenho isso aqui de molho de tomate, olha. Vou ter que sair pra comprar amanhã. Pra poder fazer. Gente, acabei de encontrar mais dois molhos de tomate. Fui lá na geladeira e eu lembrei que eu tinha tirado do congelador. Pra fazer um cachorro quente que meu marido tava querendo. E... Lembrei. Achei. Que bom. Que aí eu faço um... Vai ficar bem gostoso. Ó, abri aqui. Olha só. Tava quase esquecendo. Comecei a sentir um cheirinho e vim abrir aqui correndo. Às vezes eu coloquei pouca água ou deixei o fogo alto demais. Mas tá bom. Não tem segredo não, gente. Ó, só colocar um fiozinho de óleo e azeite. Ou azeite. E fritar o alho. Depois joga o negócio aqui dentro. O... A abobrinha. Ó, vou nem esperar fritar. Já coloca a abobrinha. Ela vai murchar, tá? Essa quantidade aqui diminui. E... Depois só colocar o molho de tomate e tudo que você quiser colocar. Eu guardo ela com uma folha de papel. Porque como eu falei com vocês, ela solta muita água. E evita que estraga, né? Muito rápido. E aí dura uns três ou quatro dias na geladeira. Se não me engano. E é isso, meus amores. Eu já vou encerrar a rotina de hoje. Deixa eu acender a luz aqui, né? Porque tá tudo muito escuro. Vou encerrar a rotina de hoje. E meu dia foi super tranquilo. Super zen. Super de boa. Ali em cima tem umas coisas que eu quero lavar. Que eu quero higienizar. Mas também tô muito preocupada com isso não, gente. Falar a verdade com vocês. Nossa, eu tô muito desgarrada. Sabe por quê? A gente vai mudar aqui desse apartamento. Então a gente tá procurando apartamento pra alugar e tudo. E aí, eu tô muito desgarrada desse apartamento. Tomara que eu não caia da carruagem, né, gente? Fique por isso mesmo. Mas que dá aquela desanimada. Isso dá. Olhem só. Eu tirei a abobrinha. Eu coloquei sardinha, tá, gente? Por isso que tá aqui. Tirei a abobrinha. E agora eu tô deixando secar um pouco o molho. Porque fica muito aguado. Porque a abobrinha... Se deixar a abobrinha aqui junto, ela solta muita água. Igual eu falei com vocês, né? Então eu vou deixar secar um pouquinho aqui. E depois eu vou voltar a abobrinha pra cá. Fica delícia. Bom, gente. E aí eu vou encerrando o vídeo com o meu macarrão de abobrinha. Fica uma delícia, gente. É de verdade, assim. Claro que não tá bonito. Do tipo, nossa, que delícia. Que vontade de comer. Mas tá uma delícia. De verdade. Eu gosto dele mais al dente mesmo. Fica uma delícia. O tempero tá... Plim. E não é aquilo... Tipo... Tomate não é... Não é verdura. É fruta. Então, assim, eu já meio que quebrei a dieta da sopa, né? Tomara que isso não influencie tanto. Vamos ver se eu vou continuar desinchando. Ai, meus amores. Então é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.